Hoje eu vou mostrar pra você um outro curso que eu estou gostando muito, que eu já estou vendo a diferença. É o Pinterest Pro, da produtora Tatiane Faria. Vou mostrar pra você o curso e a página de vendas. Então vem comigo. Então, ó, descubra como criar uma estrutura estratégica no Pinterest que vai atrair pessoas de forma 100% gratuita e que vai te permitir vender todos os dias. Então aqui é um videozinho da Tatiane. Aqui quem sai na frente bebe água limpa. O Pinterest é um mar inexplorado, com baixa concorrência e cheio de oportunidades. Então essa é a hora da gente entrar no Pinterest que ainda pouca gente está utilizando. Então a gente tem grandes chances de se destacar. A maioria faz mais do mesmo, quer estar onde todo mundo está e acaba perdendo a oportunidade de alavancar e sair na frente. E com o Pinterest você poderá gerar muito tráfego orgânico para o seu site, blog, loja virtual, canal no YouTube, lista de e-mails e mini-sites com uma única estratégia. Sem ser especialista em SEO e sem precisar investir em anúncios. Aqui você vai encontrar no curso como usar o Pinterest, tráfego gratuito, turbina e seus perfis sociais, vendas no Pinterest, SEO e otimização, estratégia para afiliado, mini-sites, loja online. Então vamos lá. Vou entrar aqui no meu Hotmart e no curso. Então eu começo por aqui. Aqui são os primeiros passos junto ao Pinterest. O que é o Pinterest, como criar a conta, como criar o perfil inteligente, estratégico, como verificar seu site junto ao Pinterest rapidamente. Aqui há três passos essenciais para você ter resultados usando o Pinterest. Tem a introdução, a definição de avatar e como ele pode facilitar o seu trabalho. O avatar é muito importante. A definição dos objetivos e metas e aprenda uma maneira fácil de encontrar palavras-chave no Pinterest. Princípios básicos e fundamentais na criação de pastas e pins no Pinterest. Aqui há como criar uma pasta, como colocar capa nas suas pastas, seis passos práticos para a criação de pins, como postar seu conteúdo no Pinterest, como criar pins otimizados e voltados para a conversão com seis dicas, três sacadas essenciais para ter um perfil poderoso e que gere uma enxurrada de tráfego. Siga essa dica e saiba qual caminho percorrer. Como destacar seus principais conteúdos e atrair seu público-alvo. Como destacar seus principais conteúdos. Aqui há três ferramentas fundamentais para quem usa o Pinterest como estratégia. Plugin do Pinterest, widget do Pinterest e extensão do Chrome. Eu até tenho aqui. Aqui há o hit pins, o que são e como eles podem turbinar seu negócio. Bem legal também. Aqui são os hit pins, como instalar, tem os melhores pins avançados com essas duas dicas. Aqui são aula bônus, aprenda como direcionar seu visitante para a página de vendas sem sair do seu site. Outra aula bônus, como instalar e ativar plugin Elementor. Aqui é como criar uma página com Elementor e como configurar a página de vendas dentro do seu site. Aqui é como medir e monitorar seus resultados no Pinterest. Como usar o Pinterest Analytics para multiplicar resultados. Descubra como está a utilização dos seus pins. Aqui é como automatizar sua estratégia no Pinterest. Aqui é como o Pinterest pode ajudar o seu trabalho como afiliado. Aqui é módulo 10, como usar o Pinterest para bombar seu canal no YouTube. Aqui é como usar o Pinterest para gerar leads e encontrar novos clientes. Aqui é aprenda como vender com mini sites antes mesmo de posicionar. Aqui é como usar o Pinterest para potencializar seus resultados no Instagram. Como usar o Pinterest para engajar seu Facebook. Como o Pinterest pode ajudar seu e-commerce a alavancar suas vendas e divulgar sua marca. Bem legal. Como conquistar seguidores e criar um público altamente segmentado no Pinterest. Uma dica simples que vai te ajudar a bombar na internet. Como preparar seu website para o sucesso. E turbine seu perfil, conquiste seus primeiros resultados em 30 dias. Aqui é o desafio de 30 dias. Ajuste os ponteiros e saia na frente. Como usar o app Pinterest para facilitar seu dia a dia. Como converter tráfego em vendas. Aqui imagens atrativas que converte por Claudio Rodrigues. Copia estratégica por Gislaine Batista. Checklist prático de desenvolva 30 dias de trabalho em 2 horas. Aqui é o grupo de alunos afiliado com o Pinterest. Você pode se afiliar ao curso. Grupo boards ou passes compartilhadas. Como criar conteúdos que convertem usando Storytelling. Potencializando seus resultados no Instagram através do Pinterest. A mágica do pixel. Aprenda como usar sua fanpage como uma ferramenta profissional e aumente suas vendas. Bem legal. Ainda não cheguei nessa parte. Interessante. Como criar um clone de si mesmo e ter múltiplas fontes de renda. O Fernando Barton viu. Descubra como o tráfego do Pinterest pode alavancar seus resultados com o Google AdSense. Media Planner com o Pinterest 2019. Aqui, materiais complementares. Tem muitos bônus aqui, gente. Tem que ver todos esses bônus aqui que eu não vi ainda. Como ocultar as imagens do Pinterest no seu blog. PDF com o store Pinterest Marketing. PDF com o fator em cima de 100 com o afiliado se visando o Pinterest. E aqui são as aulas ao vivo. E os virais, o que são e como eles podem gerar muito tráfego. Qual o melhor produto para vender com o afiliado do Pinterest. Como aliar Pinterest e Instagram os que ele diga do momento para fixar resultados. Gente, muita coisa. Eu tenho que ver muita coisa ainda aqui. E olha que o que eu estudei até agora já está me ajudando bastante. Eu vou entrar aqui no meu Pinterest. Eu tenho 514 visualizadores mensais. Isso aqui é relativo. Tem visitamento, tem isso por mais. Então, eu vou fazer um ao vivo aqui com vocês. Eu vou criar um novo pin. Então, eu vou aqui em criar pin. Fiz um videozinho esses dias. E eu ainda não coloquei aqui no Pinterest. Então, eu vou salvar ele direto no meu site. Eu vou entrar aqui no YouTube. E eu vou copiar aqui o meu link do vídeo. Eu volto aqui. Aí eu vou colar. Vou dar um enter. E aí já vai aparecer a imagem do vídeo. Aqui. Aí eu clico em cima dele e adicionar ao pin. Aqui eu vou selecionar qual pasta que eu quero colocar. Marketing de afiliados. Que é a pasta. Aqui eu vou colocar um título. Todos os títulos têm que ser estratégicos também, né? Você vai ver como que ele vai ser procurado. Então, eu vou colocar o mesmo título que está aqui no meu thumbnail. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o vídeo, né? Eu vou colocar sobre o que se trata, né? Aqui também é legal a gente colocar as hashtags. E publicar. Aqui, pins mais recentes. Então, esse daqui. O marketing de afiliados está saturado. Então, é bem legal. O Pinterest está com tudo. E vai ajudar você a levar tráfego, né? Tanto para o seu Instagram, para o seu canal do YouTube, para o seu blog, site. O que você quiser que seja levado o tráfego. E também você consegue fazer vendas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do curso do Pinterest Pro. E aproveita que ele está em promoção do dia 19 de agosto até dia 31 de agosto. 30% de desconto. Vou deixar o cupom para vocês aqui abaixo também. Certo? Um beijo e até mais.